Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fala um oi aí galerinha! Oi! Oi Samuel! Samuel não tá muito animado não. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. No vídeo de hoje a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês como que é a nossa aventura de ir no supermercado com todo mundo. A gente tava saindo de casa pra ir no supermercado e a Sofia deu essa ideia, abraçou a causa e aí ela que vai fazer esse vídeo hoje, hein gente? Ela que vai coletar as imagens e depois eu mostro pra vocês direitinho como que a gente faz aqui pra ir no mercado com a criançada. Música O que você mais gosta de fazer no mercado? O que você mais gosta de fazer no mercado? Eu gosto de ficar vendo algumas coisas, algumas vezes pegar coisas que a mamãe me pede que ainda a gente não pegou e aí eu vou lá, pego e vou de volta na minha mãe e me derrubo. Música 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 Aplausos 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 Oeste A! Aplausos Aplausos E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É a latinha de vinho. Pega 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 a latinha de vinho. E eles se divertem. Agora guarda essas coisas tudo no lugar. Guarda tudo no lugar que a gente vai continuar com. Pega a latinha de vinho. Pega a latinha de vinho. Samuel ficou solto. E o que aconteceu? Deixa eu virar para a Sofia explicar. O que aconteceu? O Samuel queria ficar no chão. Coloquei ele no chão. Ele pegou o pacote de macarrão. E estava colocando vários pacotes de macarrão no carrinho. Aí ia guardando. Aí ele agarrou nesse aqui. Eu falei. Não Samuel. Fui pegar. Aí ele mordeu. E arrancou um pedaço do plástico. E agora? Nós vamos ter que levar macarrão de trigo. E agora? Murilo. O que você acha que a gente tem que fazer? Você acha que a gente tem que devolver esse macarrão lá. E ir embora. Olha aqui para mim. Fingir que nada aconteceu. O que você acha? Eu acho que a gente devia mostrar para o gerente da loja e ver se ele deixava isso. Se você fosse o dono da loja, você ia querer ficar com prejuízo? Não. Se você fosse o próximo cliente, você ia querer levar o pacote estourado? Não. O que você quer? Como cliente, você quer um macarrão novinho. Sim. E como dono da loja, você quer que as pessoas se comportem. Não é verdade? Então agora a gente vai ter que arcar com prejuízo e comprar um macarrão. Mas não dá para pagar fora? Oi? Não dá para pagar fora. Depois que você pagar, você pode fazer o que você quiser com o seu macarrão, né? Ah, então a gente vai jogar. Não. A gente vai comer. Ou então fazer algum artesanato, alguma coisa. Essa parte aqui de fazer as compras, na parte de frutas e verduras e legumes, é a minha parte preferida com as crianças. Porque eu ensino eles a escolherem. Eu ensino eles a levar na balança lá para pesar. Então assim, é muita aprendizagem, né? Também falo da importância de se alimentar de forma saudável. Então assim, é o tempo que a gente demora mais. É aqui. Porque aí eles me ajudam mesmo. Eu ensino eles a escolherem. Coloca na sacola, leva para pesar, coloca no carrinho. E eles ficam animados. Olha lá, já estão escolhendo as coisas que a gente vai levar. E aí E aí E aí E aí E aí É, né? Toda correria tem que ter uma pausa. A gente fez uma pausa aqui com um lanche. Mas calma, a mãe já separou o valor e ela vai pagar depois. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pra marcar a peça... A gente tem criança de colo, né mamãe? A gente tem criança de colo, né mamãe? Então, gente, a gente, como é nosso dia da família, nós compramos sorvete e a mãe comprou um prato salgado que eu ainda não sei qual é. E agora nós vamos passar no caixa pra depois ir na praça de alimentação fazer o nosso almoço, que a gente tá no shopping, né? Então aguardem aí. Então é isso. Acabou as nossas compras. Agora nós vamos almoçar. Então até a próxima. Tchau! Tchau, Pedro! Tchau! Tchau, Samuel!